Yo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Pokémon Kalexion. E eu tenho algumas novidades pra mostrar pra vocês. Pela primeira vez eu fiz algumas coisas no jogo sem gravar, diferente dos outros três episódios em que eu mostrei tudo o que eu tinha feito no jogo até então. Eu queria fazer algumas coisas sem gravar pra não ficar muito redundante. Eu decidi que todos os pokémons com aura negra deveriam ter a aura negra deles zerada. Então eu fiquei repetindo algumas partidas contra aqueles caras que ficam parados naquele centro daquela rua. Você pode repetir batalhas contra eles. Então eu usei isso pra poder tirar todo o nível de escuridão deles. Mas a aura negra deles ainda não apagou. Isso porque mais um passo tem que ser feito. E o próximo passo está nessa cidade aqui. Quando eu tentei sair dessa cidade, Pirate Town, a velha que vê a sua sorte, mandou ir até essa vila aqui que é tipo Agatha Vila. Eu não sei como é que deveria se pronunciar isso. Aí a garota falou, ah é lá que o meu avô é vive e o meu avô disse que eu devia ir pra lá. E o meu avô é tipo especialista nesse negócio de pokémon, dark aura e tal. Aí eles ficaram tipo, beleza, então vamos lá. E é aqui que nós estamos. Além disso, eu também aproveitei o meu tempo livre, digamos assim, pra ir até o coliseu dessa cidade, que tava fechada quando eu tentei entrar pela primeira vez. Eu entrei no coliseu, venci todo mundo. E eu não achei que iria valer a pena mostrar em vídeo isso, porque eu acabei vencendo todo mundo muito facilmente. Apesar dos pokémons deles terem níveis altos, mais altos do que os meus, eles têm pokémons ruins, tipo pré-evoluídos ainda e com movimentos ruins, então acabou sendo bem fácil. Então vamos ir pra lá agora, possivelmente purificar os pokémons com a aura negra no meu time. E poder ter um time todo sem aura negra. Quer dizer, eu acho que a gente vai ter que passar por alguma missão super incrível antes de fazer isso. Ah, aqui estamos nós. É aqui que meu avô e minha avó vivem. Ah, o ar é bem mais fresco. Já faz muito tempo que eu não estou aqui. Ok, vamos ir indo. Aposto que eles estão preocupados comigo. Ok, é esse cara? Não, não é. Bem-vindo, treinadores, consideram experts, tá? Blá, blá, blá. Vamos ter que procurar então, né? Ela podia dizer pra onde é, mas não. Ah, isso seria estúpido. Olha, um toche aqui. Ah, você é a neta do brother, né? Ela podia dizer pra visitar, parecia muito feliz, tá? Ok. É só isso. É, não tem nada aqui. Aquelas panelas, aquele fogão. Queria ver se dava pra fazer um... Um cookie mama nesse jogo. Aí sim seria um jogo 10 barra 10. Aham, o que você diz, garoto? Você quer uma batalha? É, não. Obrigado, meu tio. Eu tenho assuntos mais importantes pra tratar. Ok, aqui é a loja, né? E eu não esperava que... Um local como esse, no meio das montanhas, iria ter uma loja. Mas eles vendem coisa das boas aqui. Ah, slide, please, pokémon. Death, please, pokémon. Ok, deve ser itens pra tirar a aura negra mais rápido. Sem pokebolas, entretanto. Então se eu quiser pegar mais pokebolas, eu tenho que continuar indo até aquele cara. É o único que vende pokebolas, pelo visto, nesse mundo. E aí, cara? Espera um segundo. Poderia ser? Yuki, é você? Eu pensei que era. A última vez que eu vi você, você era pequenininha. Agora olha pra você, crescendo... É, parece uma gracinha. Ah, por favor, pare. Risadas. Mas eu não deveria te impedir. Egan está preocupado com você. Não perca tempo, vá ver ele. Mas aonde é, cara? Será que tem alguém que possa dar direção? Ok, aqui. Vovô Egan, avó Bellum... Eu já falei isso em todo santo vídeo, mas por que que todo mundo nesse jogo tem nomes estúpidos? Eu devia poder nomear todos os personagens desse jogo. Ah, Yuki, bem-vinda, bem-vinda. Nós ouvimos que você estaria vindo, então... Mas então você não apareceu. Estamos preocupados com você, querida. Você finalmente chegou. O que impediu você? Eu estava tendo um momento horrível. Eu estava no caminho aqui, então fui sequestrada por algumas pessoas esquisitas. Por sorte, eu fui salva pelo Léo. Que só acontece de estalar por coincidência. Ah, que terrível. Obrigado por ter salvado minha neta. Mas por que alguém iria querer sequestrar você, Yuki? Provavelmente porque eu posso ver esses pokémons bizarros. Eles são Shadow Pokémons. Pokémons que se transformam em máquinas de lutar com o coração escurecido. Shadow Pokémons? O que diabos é isso? Bem... Socorro! Problemas! Ah, ah, Iga! Situação séria. Algumas caras de fora foram até a floresta da Relíquia. O quê? Quem são eles? Eu não sei. Eles me empurraram para o lado e... Já chega de falar. Eu não... Eu posso... Aliás, isso pode esperar. Eu já vou... Já vou indo. Nossa, que dificuldade para falar isso. Ok, antes de ir. O que tem aqui em cima? É... Porra nenhuma. Bom, são duas idosas. Então eu não sei bem o que eu estava esperando. Talvez uma máquina de tricotar ou coisa do tipo. Aham, ir atrás dele, claro. Deixa eu só checar a geladeira. Eu não posso checar a geladeira. Posso lavar a mão? Não posso fazer nada nesse jogo, cara. Porra! Tá, agora eu tenho que ir até essa tal floresta. Mas aonde é? Eu não sei. Ah, ela é a Lady do Daycare. Bom. Eu vou ter que pensar bem depois sobre qual porquê eu deveria deixar aqui. Esse aqui é o Name Raider. Se eu quiser dar apelidos. Ok, beleza. Isso é o Mighty Ana. Mas eu não vou interagir. Olha, um Tailor lá em cima. E isso é o Lotad. Porra, não tem nada aqui. Você foi para o lugar errado. Se você quer ir para Relique Forest. Desça do lado do Santo Pokémon. Ela diz do lado do Santo Pokémon, mas eu não vi um Santo Pokémon também. Beleza. Deve ser descer aqui. Ok. Esse é o centro. Tá, é descendo mais. Só que aqui já é a entrada, né? É, eu não posso descer mais. Eu estou saindo. Já pensou que foda? Ah, meu Deus. Pessoas horríveis apareceram aqui na cidade. Aí ele só vai embora. Não é meu problema. Tá, então eu posso descer aqui. Eu posso descer aqui. Ok, beleza. Eu posso dar a volta aqui. A garota em cima, tentando descobrir como chegar até aqui. Ah, escapei dela. Uh, Quick Claw. Interessante. Não, não é aqui que eu quero ir. É, não é aqui. Talvez eu queira colocar o Quick Claw em algum dos Pokémons. Ok, Quick Claw. Dá, dá pra quem? Bom, eu suponho que não vai fazer mal dar pro Espion ou pro Umbreon. O Umbreon é mais lento, então eu vou dar pro Umbreon. Ele pode conseguir ativar Quick Claw às vezes, usar Byte e ter alguns flints. É possível. Ok, dá nesse lado. Vamos entrar na floresta, finalmente. Ok. Parece que é que nem a caverna, então a gente vai ter que passar por algumas pessoas. O lado bom é que ela deve ter algum Shadow Pokémon. Bom, uns fio não seria muito bom pra mim. Mas esses fio, se leva o 33, me faz acreditar que ele não é... Ok, beleza. Eu não me sinto mal por não poder pegar os fio. Não é um Pokémon muito bom mesmo, completamente evoluído. O Umbreon e o Umbreon também aumentaram de nível em comparação ao vídeo anterior, mas eu não acho que aumentaram tanto de nível a ponto de chamar muita atenção e precisar falar sobre. O Wayspill é uma chance de eu pegar os fio. O Umbreon é muito bem-vindo. O Tchging foi total de 1.5 por sim. O Abразу e o Umbreon tem-vindo no nível 36, o que é útil. O Abkhinha é melhor do que com Fusion, não era. Ok, tchau Tem mais um cara bem na frente Isso aqui vai ser a caverna tudo de novo Espero que vocês estejam preparados Eu vou tentar passar por isso O mais rápido possível, mas É aquilo, isso é Pokémon Eu só posso ir o quão rápido As animações me deixarem Uma coisa que pode valer a pena Comentar sobre, talvez Eu chequei meu time Já sabendo que eu iria Poder purificar eles Tipo, agora, nesse vídeo Então eu chequei meu time Pra poder ver quais seriam os melhores Pra poder manter E eu decidi manter exatamente aqueles Que eu já tinha Eu pensei sobre Colocar a pré-evolução da Altária no meu time Só que a Altária não tem bons status Altária só seria um bom Pokémon Se eu tivesse ataques muito específicos Pra ela E provavelmente eu não irei ter Então não vai servir pra Esse jogo Vale mais a pena manter o meu Quillfish Especialmente com o meu Quillfish Tendo Rain Dance Eu já tenho pego o TM Pra Rain Dance Depois de ter vencido o Coliseu Na primeira cidade Ok Ok, ele tá indo também Oh boy Eu fui pego de jeito Eu não tava esperando por isso Eu real não tava esperando por isso Apesar de que eu deveria ter esperado Nem pensar que eu ia sair daí Tão facilmente Ah E ela tem dois Pokémons Indo por cima Que bom Adoro jogar esse jogo Aliás Não dois Pokémons Tem três Pokémons Porque ela tem dois Pokémons Seria óbvio Ela já tá com os dois agora Mas ela tem mais um depois desse Que tem tipo A melhor animação do jogo Eu não tinha ideia De como a animação de batalha Dela era tão boa nesse jogo Assim Eu suponho que seja bom também Um próximo O Battle Revolution Do Wii Ok É Sai bem nesse E bate na Aqui ali Se fosse só a animação dela Normal Quando ela tá parada Isso até seria uma coisa Mas A animação dela Quando ela for Quando ela é nocauteada Também é espetacular Dei uma olhada nisso Quando ela for nocauteada agora Quando ela leva dano também Olha isso, cara Ah, é muito bom, velho Ó Nossa Que classe Ok Quando ela leva dano A animação é muito boa também Ok Essa batalha valeu a pena Só pela Killian Pena que a Guardia War Não tem animações Nem perto de serem tão boas Ok Vamos passar E eu espero que as coisas Fiquem melhores aqui Ok Tem um cara Ameaçador Contra o velho Você Quem é você O que pensa que está fazendo aqui Apesar de você perguntar Por que eu estou aqui Nós simplesmente não podemos responder isso Eu posso ver que você é um idoso Mas não posso permitir que você interfira Nos meus assuntos Você é que está interferindo Caras esquisitos como você É Eu Afugento pessoalmente Ok Ok Alguém É tão velho Não deveria exagerar Não me faça Não me faça de idiota Eu quero que você saiba Que uma vez Eu Ah Eu fui tipo O treador mais poderoso E tal E isso não é tudo também Eu tenho um camarada comigo Que Está comigo Por bem ou mal Tanto no bem Quanto no mal Esse é o primeiro Pokémon Que eu peguei E esteve comigo desde então Caralho Ok Pikachu Mano Esse cara é o Ash Nós não batalhamos Há um bom tempo Vamos nos manter focados Mano Esse cara é muito Ash Velho Por que ele não evoluiu O Pikachu dele Ok Vai lá velho Uhul Você consegue Não Não Quick Attack Imbecil Usa Thunderbolt Caralho Quick Attack Não vai fazer nada nele O que há de errado com você Ok Esse Hitmon Top É um chá do Pokémon Mano O que há de errado com você Velho Ah Que pena Para esse Pikachu Tem um treinador burro Tipo Para esse velho Ter esse Pikachu Desde sempre Porque é o primeiro Pokémon Que ele pegou Imagino Quão velho Esse Pikachu é Esse é tipo O Pikachu Mais ancião De todos Eu não tinha dito Um velho Não pode exagerar Vovô Você não vai se safar com isso Agora está Apareceu alguém Que pode mostrar Uma batalha Mais agradável Muito bem Em guarda Mais uma vez Essa garota Me metendo em brigas Que não tem nada A ver comigo Ok Ele mandou um Wine Out Agora Incrivelmente Eu gostaria de ter Esse Wine Out Ao invés do Hitmon Top Infelizmente Nem sempre A gente pode ter O que quer Ok Aqui está O negócio Se eu tenho que Capturar esse Hitmon Top Eu sei que Esse Wine Out Não pode fazer Nada em mim Além de usar Counter E Mihawk Porque é isso Que o Wine Out Faz Mas ele pode Usar Anchor Também É Eu não posso Esquecer Isso Então Eu ainda Assim Vou tentar Danificar O Hitmon Top O máximo Possível Agora Eu vou Usar Tunch No Wine Out Para impedir O Anchor Dele Ou Destiny Bound Ou qualquer Coisa Igualmente Irritante Triple Kick Isso vai doer Se for no Ambrian É Foi no Ambrian E isso Vai doer Como eu disse Com o Crítico Então Deu pra caralho Não curti isso Nem um pouco Ah Tá Eu vou ter que trocar Eu tenho medo De Ok Do que que eu tenho Ah tá De clicar Sai Bin E matar O Hitmon Top Então é melhor Eu não usar Eu troco O Ambrian Pelo Miserables Ah É verdade Tá Eu tenho que matar Esse Wine Out Agora Então E eu acho Que isso não vai Mais É É Eu devia ter feito Isso antes Desde o início O que eu posso fazer Eu usar Confuse Ray E torcer Pro Hitmon Top Bater em si mesmo Eu esqueci Completamente Que o Wine Out Tem a Shadow Tag Então eu não posso trocar Então pra eu evitar Que o Ambron Seja Nocauteado Nesse turno Eu tenho que Confundir o Hitmon Top E ele tem que Bater em si mesmo Duas vezes Ou ele não vai Bater em si mesmo Zero vezes Também é uma opção E eu acabei De ser nocauteado Pro Rapid Spin Nice Bom Posso ir pro Miserables Agora Mas infelizmente O Ambron Não vai Conseguir experiência Nessa batalha Isso não é Um grande problema Entretanto Eu posso conseguir Experiência Em vários outros lugares No jogo Tá Então Return E Shadow Ball No Hitmon Top Ele tá confuso ainda E bater em si mesmo Então Eu deveria Agora Eu vou ir pro Ace Usar Return No Hitmon Top De novo Mas o Shadow Ball Vai ir no Wine Out Agora Shadow Ball Conta Como um ataque físico Então Eu não preciso ter medo Do Wine Out Usar Counter Aqui Porque vai passar direto Pelo Miserables Ainda Confuso Dessa vez Ele não bateu em si mesmo E ativou Focus Energy Aí o Counter Mas não faz efeito No Miserables Porque É um Fantasma Tá Beleza O que eu deveria Fazer agora Se eu clicar Return E ele bater em si mesmo Nesse turno Ele morre Então o que eu deveria Fazer com O Espeon É jogar A Ultra Ball Agora No Hitmon No Hitmon Top Pra tentar pegar ele Enquanto A Miserables Vamos deixar o Ball No Why Not Droga Droga Nem perto Um Clamper Um Clamper Perigoso Ele tá confuso ainda Mas ele não bateu em si mesmo O que é uma pena Shadow Rush Tira muito dano Mas ele se colocou no vermelho Com o uso do Shadow Rush O que é na verdade muito bom pra mim Eu vou focar no Clamper Porque um Clamper É bem mais perigoso Do que você pode imaginar Beleza Deixou pronto Pro Miserables Terminar o serviço Clamper Tem um item Que dobra O ataque especial Dela Então se fosse um Clamper Usando esse item Iria ter sérios riscos De Matar todo mundo No meu time Ok Um crítico Derrota Miserables Danifica o Hitmon Top Ainda mais Mas isso Deve estar ok Como ele tá no vermelho Eu vou tentar mais uma vez Jogar uma bola nele Apesar de que Eu acho que vai ser inteligente Usar Psy-Bin No Geodude E lançar a bola No turno Do Meditite Eu não acho que Um High Jump Kick Vai matar um Geodude Mas um Psy-Bin Vai Com certeza Sim Conseguimos Porra Não desperdicei Ultra Balls Só uma Mas a outra Pelo menos funcionou E agora Psy-Bin no Geodude Pra encerrar o serviço Ah Muito bom Cara Eu fui ordenado A capturar Celebi Então destruí A Relique Stone Mas As coisas não foram De acordo com o plano Eu devo Eu devo Informar imediatamente O Daken Daken Sei lá o que Que foi até O Monte Battle Beleza E a gente só vai Deixar ali Assim mesmo Vovô Vovô Você está bem Estou bem Voltando Andando lá Você me preocupou De verdade Não faça nada Tão perigoso Assim de novo Sinto muito Querida Mas eu não podia Deixar que eles Fizessem o que Eles queriam Aqueles capangas Eles disseram que Estavam lá Pra capturar A Celebi E destruir A Relique Stone Hum Por que Poderia ser Uma conexão Entre Celebi E o chá Do Pokémon Ah não Isso não é bom Nós viemos aqui Porque nós achamos Que você saberia De algo Vovô Hum Desculpe te decepcionar Ah sim Querida Nós não temos Aquela Aquela Pedra Tipo Tabuleta De pedra Você tem algo Sobre a Tem algo Sobre a Relíquia Cravada Nela Ah sim Sim Nós tínhamos Uma tabuleta Desse tipo Agora onde Eu coloquei Deixa eu ir procurar Lá em cima Pode levar Algum tempo Então seja um paciente Enquanto ela procura Você pode Querer juntar Informação Sobre o Celebi Yuki Vá ver um velho Chamado Senilor Ele vive Perto do Poké Market Embaixo da montanha Senilor É uma autoridade Quando se trata Do Celebi Se eu me lembro bem Pelo menos Beleza Vamos lá Vamos lá De volta Pra floresta Pra eu pegar Aquele item Que eu não peguei Porque eu fui Transportado Sabe Tá Não é por aqui Eu tô moscando Por aqui Acho que eu devo Também Enfrentar Esses caras Tipo Que nem aquele Cara que se ofereceu Pra batalhar Comigo Qualquer um Deles Pode Possivelmente Ter um Shadow Pokémon E eu não quero Perder Se eles Tiverem Mas por enquanto Isso aqui É só um arquivo Mas eu quero Tá Vamos ler O poder do Celebi A purificação De Shadow Pokémon Tem vários fatores Celebi Parece Parece ter O poder De aumentar O processo Da purificação Se um Shadow Pokémon Encontra um Celebi Ele lembra De como o coração Era antes De ter se fechado E retorna A sua forma Original A Relic Stone De Agath Village Também parece Ter o poder De completar O processo De purificação Esses fatores Devem ser eliminados Se o nosso Pano de Shadow Pokémon Deve ter sucesso Tá Então eu acabei De ver Um Tipo Eu acabei De ver um arquivo Que confirma Que essa pedra Tem um poder Mas ainda assim Eu tenho que esperar A velha Fazer o lance dela Ok Beleza Esse cara Não tem Nada de importante Para falar Então eu acho Que eu tenho Que me fazer De bobo Fingir Que eu não sei Que a resposta É nessa pedra Até a velha Terminar de pesquisar E falar Ah olha Era pedra Esse tempo todo Tranquilo Tem como eu voltar aqui? Tá Tem Ainda bem Porque se não tivesse Eu acho que Estaria preso Para sempre Beleza Nada de interessante Então não Não tem motivo Para traduzir Imagina só traduzir Todos os diálogos Que você tem Com esses caras Estranhamente Nem todo mundo Quer batalhar Comigo Então parece Que aquele cara É especial Por alguma razão Ah e tem uma passagem Aqui também Eu não tinha visto Isso Tá vamos ver O que tem Tem um velho Ah o meu Tailor Tem algumas Barriers Aqui eu Vou dividir Uma com você Ah valeu Bom é Só uma Mas Dá para o gasto Já que Barriers Só podem ser usadas Uma vez Em uma batalha Não competitiva Não é bom É Tá Esse cara Quer batalhar Comigo Não Não é bom Equipar Essas Barriers Para eles Porque eles Podem usar Sem querer Em uma batalha Que não é importante Tá Não é Esse cara Também Podia jurar Que é Esse cara Certo Que estranho Posso jurar Que era Aquele cara Em cima Mas agora Ele não quer Mais batalhar Por acaso Eu perdi É isso Não posso Batalar com ele Nunca mais Ah meu Deus Tá Deixa eu Checar Não Talvez eu tenha Que completar A quest De falar Com o cara Que eles pediram Para eu falar Ele deve Viver aqui Esse cara Com o Abafete Eu posso Ficar com o seu Abafete Sennelor Ah sim Você queria Ver meu pai Ele anda sendo Bem esquecido Ultimamente Entretanto Eu receio Que não há muito Com o que ele Possa ajudar você Ah Você O Toshiki Amado Do Egon Ah não Espera Quem você disse Que você era O que é isso Você queria Perguntar Para mim Sennelor Sobre Celebi Não tema Nenhum problema Esqueci de algo Tão importante Isso não vai acontecer Deixa eu começar Com a relíquia Na Relique Forest De acordo Com os contos Ancestrais A relíquia É dita Segurar o poder De viajar No tempo Do célebi O poder místico Que é dito De reviver É o mais agradável Mais É Como é que posso dizer Mais agradável Ele falou Mais agradável Duas vezes De jeito diferente As memórias Agradáveis De um pokémon Se pelo menos Funcionasse E trazesse As minhas memórias Antigas Da minha juventude Você gostaria De ouvir mais? Sim Para conhecer Celebi Diretamente Você deve usar Um item Chamado de Time Flute Isso é tudo Que você precisa Para trazer Celebi Para a Relique Forest Suponho eu Que a Relique Flute É um item Que a Game Freak Dá para você Em eventos Celebi Que irá certamente Causar Causar escuridão Para sair do coração De qualquer pokémon E esse Obafete Aqui Vocês vão ficar Com ele em casa? Eu poderia levar ele Sabe? Não? Ok Bom Eu já ouvi O que esse cara Tinha para falar sobre Então acho que eu posso Ir até a velha agora O que tem aqui? Essa aqui é a casa? É, essa aqui é a casa Eu sou tão esquecido Quanto esse velho Ah, Yuki Bem-vinda de volta Finalmente achamos A tabuleta Essa tabuleta Que foi passada Pela nossa família Por gerações Ok, então Posso só pegar? Se foi passada Por gerações Eu iria acreditar Que era importante Em Agatha Agate A relíquia mística Poder do célebre Aparece Um coração Empisionado Pela escuridão A porta deve ser aberta Pelo poder nela A relíquia Deve ter um efeito No chá do pokémon Eu devo deixar isso Para você Determinar você mesmo Ok, beleza Eu recebi um e-mail No PDA Ah, Leo Seu PDA Acabou de tocar Ah, é mesmo Pode ser o Duncan Com algumas novidades Rápido, cheque Ok, vamos lá Vamos checar Os nossos e-mails Isso é tão 2004 Leo Grande problema Eu acabei de ouvir Das pessoas do Monte Battle Aliás, eu acabei de ouvir Que as pessoas do Monte Battle Estão sob ataque De um grupo misterioso De capangas Por favor Você pode ajudar? Nós achamos que pode ser O mesmo grupo Daquele que o B Pertencia Estamos contando com você E também PS Qualquer pessoa Que não tenha dado like E se inscrito ainda No canal Bom, não vai acontecer Nada com essa pessoa Mas essa pessoa Deveria fazer isso O que? Capangas A solta No Monte Battle? Agora? Isso é terrível Não podemos Deixar isso Passar Leo, vamos lá Ah, espera Vovô Aonde é o Monte Battle Afinal? Monte Battle Está no noroeste Você pode ver A distância Assim que você sai da vila Rápido, Yuki Peraí Então esses caras Vão deixar a neta dele Possivelmente Menor de idade E enfrentar Um grupo De capangas Criminosas É isso Parece ser exatamente O que um pai Na franquia Pokémon Iria fazer Bom, vamos ir até A relíquia do tempo Agora É basicamente Para isso Que eu vim até aqui Afinal Vamos ver Como é que funciona Isso Se funcionar Aqui o Pokémon Pode ter a chance De abrir seu coração Vamos testar Na Miserivus Primeiro O lag O lag O lag Miserivus Abriu a porta Do seu coração Miserivus Recuperou Seu movimento Psybin Miserivus Recuperou 10.475 pontos De experiência Miserivus Chegou ao level 31 Miserivus Chegou ao level 32 Miserivus Chegou ao level 33 Miserivus Chegou ao level 34 É bom saber Que Miserivus Obteve um Espera aí Se você quiser dar um apelido Miserivus Não é necessário Ela recebeu ainda Uma fita Beleza Então acho que agora Eu vou fazer isso Com todos os Pokémons Só ver os status Rapidinho Ok Todas as informações Estão aqui agora Os pontos de experiência Então isso significa Deixa eu só ver Limpar todas as dificuldades Então isso significa Que quando um Pokémon É um Shadow Pokémon Ele ainda recebe a experiência Só recebe Quando o coração É aberto depois Então valeu a pena Usar tanta Miserivus Assim Bom Eu vou fazer isso agora No Krillfish Meditate Quagsire Seria redundante Mostrar todos eles Então eu vou cortar o vídeo Pra quando tiver acabado Com todos Ok galera Tá aqui o time Todo mundo purificado Todo mundo recebeu a experiência Depois da Purificação E é É isso pro vídeo de hoje Eu sei que eu poderia ir pro Monte Battle Agora Só que Eu acho que isso aqui Dá um bom encerramento Pro vídeo A gente veio aqui Pra fazer a purificação A gente conseguiu Fazer a purificação Então logo A gente cumpriu O que a gente queria Acho que é um bom momento Pra encerrar o vídeo Além disso Eu também posso fazer Algumas mudanças No time Eu acabei de pegar Um Hitmon Top Que talvez Posso ser bom Bastante Pra entrar no time Eu não sei Agora que eu tenho a opção De fazer a purificação Eu posso Repensar Em quem Tá no time agora E quem pode Entrar no lugar Vai ser melhor Iniciar o Monte Battle Desde o início No próximo vídeo Então obrigado Pra você Que assistiu até aqui Clique em like Pra me ajudar Pra caramba Você pode me ajudar De graça Tipo Olha só Que acordo incrível Você pode fazer Uma boa ação De graça Tem um acordo Melhor do que esse Se inscreva no canal Pra saber Quando o próximo vídeo Vai sair Compartilhe o vídeo Com qualquer pessoa Que possa gostar Desse tipo de conteúdo E É isso Falou E paz